Legislativa do Estado de Goiás, é isso Bruna Daniel? Sim, Nivaldo, nesse momento ao vivo conosco, deputado estadual Lissauer Vieira, uma honra pra nós recebê-lo aqui no seu comentário, no direto ao assunto. Pode falar com o deputado Lissauer a partir de agora, à sua disposição, Nivaldo. Obrigado, reiterando aí o seu agradecimento ao deputado Lissauer Vieira. E, primeiramente, eu gostaria de tratar de um assunto que surgiu há poucos minutos. Presidente, depois a gente vai falar do motivo pelo qual nós o convidamos pra participar conosco, mas tem um caso de Covid confirmado aí na Assembleia? Lissauer, bom dia, bom dia. Já boa tarde, né? Boa tarde, Lissauer, a todos da Rádio Madeirantes. Nós, pra ver, falar pra vocês, ao Bruno Daniel, que também está aí hoje, não, nós tivemos um caso de Covid-19 lá no começo, meio de março, foram os primeiros casos do Estado de Goiás, e agora tivemos um caso suspeito do gabinete de um parlamentar, um assessor de gabinete de um parlamentar, onde tinha na família casos confirmados e a pessoa sentiu sintomas. Mas fez o teste, o exame, deu negativo. Graças a Deus, nós estamos com nenhum caso aqui na Assembleia Legislativa. Esperamos que mantenha dessa forma. Ótimo. Grande notícia, então. Graças a Deus, era só uma suspeita e essa suspeita acabou não se confirmando. Presidente, sobre essa situação aí que todo mundo está vivendo, né, e nós não estamos imunes a isso, como é que o mundo político, como é que tem sido a atuação, especialmente daqueles que são desportistas, né, e é o seu caso, felizmente, como é que tem sido a atuação de vocês aí no sentido de fazer com que o nosso futebol volte às suas atividades? É, nós temos trabalhado bastante aí, juntamente com os dirigentes esportivos dos clubes profissionais do Estado de Goiás, já recebemos aqui esses representantes do Atlético, do Vila, do Goiás, sabemos que o Campeonato Goiano, por exemplo, foi totalmente prejudicado, como todos os campeonatos estaduais, já visto que os times do interior não têm capacidade financeira para se manter paralisado durante todo esse período e ainda mais retornar às atividades que tem, por exemplo, o público presente nos estádios. É uma situação totalmente nova que nós estamos vivendo, é uma situação de uma dificuldade enorme que nos pegou de surpresa e todos têm que se reinventar. Agora, o futebol profissional, os atletas profissionais, eles estão extremamente, estão sempre com a sua saúde em dia, já visto que são atletas, né. Então, a intenção dos clubes profissionais, onde os presidentes nos procuraram, é para fazer uma intermediação com o governador para o retorno de atividades com regras e os treinamentos desses clubes. Já já visto que nós teremos aí no futuro breve o início do Campeonato Brasileiro, a sequência da Copa do Brasil e outros campeonatos que os times goianos, principalmente o Vila, o Atlético e o Goiás, disputam, né. E a gente tem trabalhado com o governador, é claro que ele tem as suas responsabilidades, as suas preocupações, mas ele nos comunicou na semana passada, quando eu falei com ele, já havia falado anteriormente, que entregue um ofício do Atlético Clube Goianiense nas mãos dele, colocamos através do Atlético e da amizade que ele tem com o presidente do Flamengo também, em contato com o governador, e agora, nessa semana, o governador falou que irá receber os presidentes desses clubes para, dentro dos protocolos naturais e das regras que até mesmo a CBF tem colocado, esses clubes goianos possam retornar às suas atividades de treinamentos para estar mais preparado no retorno do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Presidente, nessas reuniões que o senhor tem participado aí com as demais autoridades, o senhor vê uma sinalização, assim, positiva por parte deles, ou não deu para notar, eles estão, assim, meio reticentes, e talvez estejam aguardando a situação, a evolução, ou não, desse problema, dessa pandemia? Na realidade, Nivaldo, nós temos aí uma preocupação grande, porque tudo indica, infelizmente, assim, os casos têm aumentado muito, e nós ainda não chegamos no pico da pandemia. Estamos paralisados aí há mais de 60 dias, várias atividades, inclusive o futebol, né? O governador tem se mostrado aberto ao diálogo, tem se mostrado muito solícito aí, sabendo das preocupações e das regras que têm que ser cumpridas, mas não depende somente do governador, existe um comitê que analisa tudo isso, onde tem profissionais da saúde, pessoas que conhecem essa questão toda e têm analisado os dados do Estado. Eu acho que o governador está sensível a essa demanda dos clubes goianos profissionais, e essa reunião que será, provavelmente, nessa semana, será uma reunião extremamente produtiva, e que vai dar um encaminhamento para o retorno dessas atividades dos clubes profissionais de Goiás. Ô Bruno, faça aí a pergunta, o questionamento ao presidente Lissauer. Bem, cumprimentar novamente o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira, que nos atende ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, primeiramente, da minha parte, o Nivaldo já colocou da parte dele, da minha parte também é uma satisfação recebê-lo, deputado, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade de estar batendo esse papo com o senhor, e eu sei também o quanto você tem hoje um prestígio grande, não só com o governador, mas é um trânsito muito livre em todo o Brasil, inclusive você participou agora há pouco de uma reunião com os presidências e Assembleia de todo o Brasil, mais cedo estava também participando de uma reunião com o governador, inclusive estava assistindo, né, um pouco dessa reunião, e o que eu queria saber, deputado Lissauer, é se, por exemplo, não colocando de forma alguma em dúvida, até porque é de conhecimento de todos o tamanho hoje do prestígio que você tem, que tem sido ampliado a cada dia com o próprio governador, mas numa reunião que você faz, por exemplo, com o governador Caiado, existe uma abertura, ou existiu essa abertura pra você colocar o seu ponto de vista, porque você tem sido um defensor dos clubes e trabalhado em conjunto com os clubes até agora, você põe o seu ponto de vista pra ele, governador, eu entendo que dá o protocolo é seguro, as análises elas são seguras, ou essa análise ela fica mais a cargo do governador mesmo, deputado? Não, a gente tem colocado sim, Bruno, o nosso ponto de vista e o posicionamento, até porque o futebol, ele é, o treinamento de futebol é num campo de metros quadrados, é muito grande, apenas 30, 35 pessoas que vão estar, é aberto, onde todos nós sabemos que todas as autoridades de saúde têm falado que ao alívio é mais difícil o vírus proliferar, outra coisa, foi ponderado ao governador os testes que serão feitos nos atletas, semanalmente se for necessário, e aí vai depender das indicações dos profissionais de saúde, se tem que ser semanalmente, a cada 10 dias, ou a cada 15 dias, esses testes feitos periodicamente nos atletas, né, e também nas pessoas da comissão técnica que vão treinar, eu acho que sim, devido, tomando todos os cuidados devidos, dentro de um protocolo é isso que nós temos ponderado ao governador, tentado sensibilizá-lo, nós entendemos perfeitamente a decisão do governador, ela é dura, não é fácil você tomar decisões e medidas nesse momento, pra lado nenhum, de um jeito você faz, você prejudica um setor, de outro jeito você prejudica outro, e de outro jeito que você pode prejudicar até a vida das pessoas e colocar todos em risco, a preocupação do governador é não dar o colapso no sistema de saúde do estado, nós conseguimos manter vagas de UTI, de leitos hospitalares sempre abertos à população, mas ao mesmo tempo a retomada gradativa das atividades, não só no esporte, mas também as atividades empresariais. Eu acho que essa abertura, esse diálogo tem amadurecido cada vez mais, e nós vamos conseguir em breve, se Deus quiser, esse retorno das atividades dos nossos clubes. É você quem vai intermediar o acontecimento dessa reunião? Já está marcada a data, ou ainda não? Essa reunião do governador com os presidentes dos clubes? O governador nos falou que nessa semana iria chamar os presidentes dos clubes, e isso não só eu estou trabalhando isso, mas tem o deputado Vinícius Cirqueira, que representa o Vila Nova, que também tem trabalhado e pedido isso ao governador, o deputado Henrique Arantes, apesar de não fazer parte da base do governo do estado, na Assembleia Legislativa, mas é um deputado que atua fortemente no Atlético Clube do Ateneense, e tem nos solicitado isso também, juntamente com o presidente Adson, juntamente com o Goiás, com todos, o Arley, o Marcelo, nosso presidente do Goiás, todos têm mantido uma força atleta muito grande em cima disso. E o que depender de nós, todos os deputados que são defensores do esporte, profissional, do esporte amador, é claro que o esporte amador, nesse momento talvez não seja o momento oportuno para algumas atividades, e as pessoas têm que entender isso agora, mas nós precisamos valorizar também os nossos clubes, dois disputando a Série A nesse ano, Vila disputando a Série C, e a Conta do Brasil também precisam retomar suas atividades, até mesmo para poder chegar, declarado, tanto quanto os outros clubes. haja visto que em Goiás nós temos, financeiramente, os nossos clubes, tem muitos times no Brasil, que tem uma estrutura financeira muito maior que os clubes goianos. Então, qual que é o diferencial dos nossos times? É o preparo físico, realmente essa pré-temporada será fundamental e importante para o sucesso dos nossos times, dos campeonatos nesse ano. Você tem uma previsão, você diria assim, claro que no futebol a gente brinca muito, né? Qual que é o seu palpite e assim por diante. Você diria que o governador está mais propenso a liberar esses treinamentos para acontecerem, ou não, deputado Lissauer? Eu creio que sim, eu acho que nós chegamos no momento do governador agora, até mesmo por abrir, e conversar com os dirigentes dos clubes, eu creio que nós teremos boas notícias nos próximos dias, e espero, e vou cobrá-lo essa semana, que ele possa fazer essa reunião ainda nessa semana. Eu não sei se o Nivaldo ainda tem mais alguma pergunta para fazer nesse aspecto, mas eu queria deixar aqui também, deputado Lissauer, uma abertura, porque eu sei que a sua agenda é lotada, e você teve oportunidade hoje de participar de muitas reuniões, claro que aqui é um programa de esporte, nós te convidamos para falar sobre esporte, esses assuntos, mas de todas essas reuniões que você participou hoje, com demais presidências de assembleia, com governador, com outros também, se você tem alguma notícia que você queira manifestar, alguma coisa importante que nós podemos agora transmitir para a nossa população, através aqui da Rádio Bandeirantes? Apesar de ser um programa esportivo, mas é importante nós informarmos a população. De manhã nós participamos de uma videoconferência com o governador, inclusive foi transmitida ao vivo pelas redes sociais e YouTube, onde o governo anunciou o protocolo de intenção e a instalação de vinte e três empresas em dezesseis ou dezenove municípios, não me recordo, do estado de Goiás. Isso é importante para a economia do nosso estado, a atração de investimentos e a geração de emprego. Serão, nessas vinte e três empresas, serão mais de doze mil ofertas de emprego em todas as regiões do estado. Então, é uma reunião extremamente importante, momento de crise, nós estamos, Goiás anunciando novas empresas para se instalarem aqui. E uma reunião que eu fiz, eu, além de ser presidente dessa ideia, eu sou o presidente do colegiado de presidentes das assembleias legislativas do Brasil. Então, nós temos um colegiado através da UNALI, que é a União Nacional dos Legislativos, que representa todos os legislativos. Esse colegiado de presidentes é o presídio. Nós temos feito reuniões constantemente, todas as segundas-feiras, para definir metas de retomada de trabalho, trocar experiências com relação a essa pandemia, tratarmos de pautas que sejam convergentes ou até mesmo pautas que estão atingindo cada estado, cada poder legislativo. Então, hoje foi mais uma reunião extremamente proveitosa, aonde nós deliberamos essas questões de pautas das assembleias e as dificuldades que cada um está vivendo nesse momento. Está ótimo, deputado Lissauer, da nossa parte aqui, da minha parte. Sim, Nivaldo. É só uma curiosidade. Presidente, eu vi uma foto do senhor usando uma máscara com a logo do Atlético, mas para mim o senhor torcia para o Goiás. Afinal de contas, o senhor torce para quem aqui em Goiás? Não, aqui nós torcemos para todos os times goianos. Eu acho que quanto mais forte o futebol goiano, profissional, tiver, melhor é para o nosso estado, leva o nome do nosso estado, movimenta a economia, é importantíssimo a ascensão do Atlético, esse final para a Série A, esperamos que consiga permanecer, o Goiás crescendo cada vez mais, torcendo para o nosso Vila Nova também retornar à Série B, em breve, se possível, almejar a Série A do Campeonato Brasileiro, mas aqui em Goiás eu torço para o Rio Verde. Não, deputado. O senhor deve ter aprendido com o Tancrido, né? O futebol profissional é muito importante, nós torcemos para o sucesso de todos os times de Goiás. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? Foi bastante esclarecedora, agradeço de coração a sua gentileza, o senhor é muito ocupado aí com os seus problemas na gestão da Assembleia, né? Que demanda tanto tempo, enfim, e tirou esse tempo aqui para esclarecer o nosso público, que é do futebol, a respeito dessa atual situação, e a gente agradece e deseja ao senhor muito sucesso aí, na sua vida e nas suas atividades parlamentares, tá bom? Obrigado, Nivaldo, obrigado, Bruno Daniel, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, nós estamos sempre à disposição de vocês e torcendo para termos dias melhores em breve aí. Um grande abraço a todos.